Peter Jordan foi no Flow pra falar qual é o personagem que ganha do Goku, quem ganha do Goku, inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do YouTube, boa madrugada, inclusive, e por falar em boa madrugada, aqui ó, o nosso canal, definitivamente, tá se tornando o canal onde as pessoas mais assistem tomando banho, ó lá, comentários. Chocolate, tu é muito carismático, meu mano, continua um ótimo trabalho que só vai crescendo, adorei te achar por aqui, é um dos meus favoritos do núcleo de Reacts. Olha só, eu achei esse comentário maravilhoso, porque existe de fato um núcleo de Reacts no YouTube, né, e eu agora faço parte do núcleo de Reacts, é tipo o núcleo de Helenas do Manuel Carlos nas novelas, eu sou do núcleo de Reacts. E aí que temos aí, ó, tem uma pergunta também, por que você streama em um motel? É isso, por acaso eu sou uma piada pra você, Brinks, abraço e sucesso, ó, inclusive o nosso querido Tecnologia e Classe, né, o Zavac, ó lá, ó, até sorriu, pô, como diz a música, né, E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de meu... Cara, quartinho de motel, né? Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Ai, que delícia! Vamos lá, vamos ver o Peter Jordan. Esse aqui é a verdade, é o filho do Peter Jordan, né? Reacts, Batalha Mortal, que é um dos quadros mais famosos do A-Nerd, que é onde a gente pega dois personagens de universo diferentes. É, mas pra galera que não tá assistindo, que não sabe, né? Enfim, pô, a gente vai fazer, e outra coisa... Todo mundo sabe que o Batman é muito mais pico que qualquer coisa. O Batman com o Preparo ganha o Goku. Qualquer coisa, a gente já teve essa discussão, a gente já teve essa discussão na... E aí, você, chat, vocês acham que o Batman ganha do Goku? A internet inteira, cara, eu tô até hoje, pessoal, me para na rua! Recentemente eu vi um tweet teu sobre Batman, não foi? Dois, já botei dois. Não, tem meme até falando Batman, é, entre parênteses, leu a Bíblia contra Deus. Não, era a Batalha Imortal, é. Tudo, cara. Batman, como é que é? Batman, após ler toda a Bíblia, contra Deus. É, exatamente. Batalha Imortal. Então assim, a gente separou vários personagens que a gente não fez ainda no iNerd, e vai ser maneiro porque a gente tem um novo sistema de... da galera interagir com a gente. A gente preparou um próprio site só pro show, que a galera vai conseguir entrar na hora, vai escanear. Um show? É um iNerd ao vivo? Que é Recode. E eles vão entrar pra... É... Interagir comigo, né? A galera vai fazer meme de mim, que eu vou reagir na hora. Isso vai ser irado, vai ter meme do meu pai lá. Olha aí, ó. Vai te gastar, hein? Aprendendo como monetizar, chat. É só tu e teu pai ou só tu? É só eu. Tá bom. Só eu. Tá. Só eu e minha bunda. Enfim, aí... Pô, que horrível isso. Vai ter a Batalha Imortal, por exemplo. Daqui a pouco ele vai dar nome pra bunda. E a pessoa, a bunda dele vira algo. Vira. Assim, na internet, vira tipo... Você poderia dar um nome pra sua bunda, Breno? A bunda do Breno. Não, não. Tipo, o Breno... O começo já tá falando de passar bastão, agora tá falando de bunda. Quem se importa com o rosto do Breno? Já pensou? Cara... Ele tem que entrar e apresentar de... Aí, ó. Eu não vejo o E-Nerd, hein? O E-Nerd... O Peter Johnson se aposentou. Tá colocando o filho dele pra trabalhar, é? Se eu estou indo mal no E-Nerd, você podia botar a tua bunda pra apresentar. Cara... Você consegue... É o herdeiro do herdeiro. Você gosta do meu conteúdo? Eu sou engraçado. Eu juro que eu sou engraçado. Eu tenho... Como é que é? Seria o senhor E-Nerd Jr., o primeiro Nappo Baby do YouTube? Porra, eu não diria... É, pior que ele já tá trabalhando, né? Faz sentido. Boa discussão. Mais apresentar, é verdade, é verdade. Além da bunda. Ó, mas sobre esse bagulho do Batman aí, você falou desse lance do Batman, lendo a Bíblia contra Deus. É que essa não dá, né? Ué, teve também o Batman depois de ler todo o código penal contra o Celso Roussou Mano. Também teve esse, eu não sei quem ganha. Eu acho que o Batman. Eu também acho que o Batman. Tu vê esses dias aí o Celso... Botando música da Disney. Eu vi um vídeo esses dias aí do... O Celso Roussou Mano chega num bagulho e você faz o cara olhar o cara. E aí ele vai pegar a mão do cara... Tem o lance da música da Disney, mas isso é outra parada. Tem isso, meu irmão. O cara pega a mão dele que é assim pra apertar e já puxa que é assim. O Celso Roussou Mano... Aí, porra, tu tá me destratando? Não, pô. Tô destratando porra nenhuma. Um boladão aqui assim. Tem esse lance da música da Disney que eu acho incrível também. Pra quem não sabe do que eles tão falando, a galera agora tá fazendo o seguinte. Quando o Celso Roussou Mano vai nos ambientes comerciais pra poder filmar e tal, a galera bota pra tocar música da Disney. Por quê? Porque com música da Disney o vídeo cai no YouTube. Né? Então tu ferrou o vídeo do cara. É, melhor a gente... Ele pode subir sem áudio? Pode. Mas aí não vai ter a mesma emoção, né? Tem gente espalhar pra ligar a música da Disney que se os vídeos dele caem, né? Quando ele for lá... Não, não façam isso, ok? Pois é. Vai que o Celso Roussou Mano chega num estabelecimento e tá tocando a música da Disney. É, alguém bota a música da Disney. Esse vídeo não consegue, não funciona, né? Seria um problema se as pessoas fizessem isso. Acabou, cara. Acabou, ele vai ter que fazer assim, ó. Assim, tem jeito. Dá pro cara fazer de outro jeito, né? A gente que trabalha com edição de vídeo, a gente sabe que tem jeito. Só vai dar mais trabalho, mas tem jeito. Pôr umas legendas, tira o som, põe umas legendas. Mas porra, o Batman não ganha do Manhattan também, né? Com preparo? Com preparo. Não ganha. Eu estalo o dedo e o Batman explode. Não, calma, calma. Então, quando a gente fala preparo, a gente não tem que ir pra esse ponto de estalar o dedo. Você não tem que partir pro ataque do outro. Você tem que pensar no que ele pode fazer. O preparo é dele, não é do Manhattan. Só que nesse ponto eu concordo. Não tem o que ele fazer contra... O Manhattan sabe tudo. Como é que é? Tem uma... Tem um problema nessa tática dos comércios. A Disney pode meter o louco e cobrar direito de reprodução das músicas. Pode, mas aí é que tá. Mas no YouTube o que vai acontecer basicamente é a Disney não deixar tocar. Sim, tem isso, né? A menos que a Disney no YouTube fala, pode tocar, só que os direitos vêm pra mim. Que também vai foder o status do seu mano, né? Mas se ele ficar puto, ele pode eventualmente num episódio ou outro falar, foda-se. Vai direito pra Disney, mas eu vou... Eu fiquei com raiva dessa galera aqui, né? Porque o Zimandias, cara, é o homem mais inteligente do mundo. E não conseguiu mesmo com o maior preparo de todos. Conseguiu vencer o Manhattan. Então você tem um bom ponto, eu acho legal isso. Pois é, eu acho que... Mas tem que botar também na mesa que tem o poder do roteiro. Mas quanto ao do Manhattan não existe roteiro. Ó, no X1 frente a frente não dá. O Batman tem que emboscar ele, mesmo assim não dá porque ele meio que sabe de tudo que tá rolando. É, não, mas no X1 de frente a frente o Batman não ganha do Goku. E a gente botou que ele ganha, mas... Não, 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 não foi no X1 não. Então, exatamente, não foi no X1. Mas o Batman que eu preparo não é nerd e o Batman ganha do Goku. Sim, mas... Só que o Goku peida e o Batman morre. Ele desaparece completamente. Sim, o Goku mata o peido e o Batman morre. É, e o Goku morre. Sim, é. Só que tem gente que fala que não. Eu sou um nerd, porra. Eu sou um nerd, lógico. Tem gente que fala que não o quê? Que o Goku ganha do Manhattan. Dá um soco, mata ele. Pô, mas é que o Manhattan pode escolher que o do Goku não exista. Pô, pode transformar ele num, sei lá, num outro. Por isso. É, transformar ele num ser. Então é escroto, assim. É que os caras inventam os personagens, ainda bem que eles tenham o cuidado... Discussão séria, Chet. Discussão séria. Esse personagem, ele existe, beleza. Mas a gente remove ele aqui um tempão da história. É, ele sobe. Deixa rolar o bagulho. Então faz muito, fazem muito isso. É. Fazem muito isso aí. Pois é, na UCM, por exemplo, fica rolando lá todas as guerras. Bom, o pior é que eles estão falando de personagens aí que a gente não sabe quem é. Eu não sei. Eu conheço de orelhada. O Goku eu sei. Mas do do Manhattan, essas paradas aí, eu sei de orelhada. Tem vários super-heróis, hein? Imagem, em Guerra Finita não teve Capitão Mável. É. Em Guerra Civil não teve o Thor. Eles removem, porque senão é muito poder contra, no meio daquela guerra ali, né? É dizer que... Homem-Aranha. Pois é. Homem-Aranha. Só parece que o Homem-Aranha não tem, os Vigadores só, mas... Ah, não, estamos de férias. Mas o Homem-Aranha consegue dibrar raiuzinho, pô. Tipo, o Thor jogar um raiuzinho nele, o Homem-Aranha dibra. Né? É. Depois joga um monte de teia na cara dele, ele não sabe mais pra onde tá olhando. E aí? É. Manhata controla a própria matéria. Você não... Você tá envergonhando. Tipo, avastar. Porra. Como é que ele vai desviar de raio, cara? Você viu algum vídeo que falou isso? Não, ele é o Homem-Aranha, pô. Ele desvia, pô. Sim, cara. Ele desvia o poder dele. Ele desvia e joga T. É. É, não, mas como é que é isso mesmo? Isso é o poder dele. Ele desvia e joga T, mas ele faz isso muito bem. Não, ele é o melhor desviando. É, ele é o melhor jogando T e desviando. Pô, o que que aconteceria se o esqueleto do Wolverine, em vez de ser de Adamantium, fosse de Vibranium? Em que situação? Assim, o Homem-Aranha desviável. Por exemplo, o Adamantium não envenena o Wolverine, por exemplo? Sempre. Tá sempre envenenando. Então, o Vibranium tem o mesmo efeito? Não sei. Acho que não. Então, já começa por aí. Não, é porque assim, essa coisa do Adamantium envenenar o corpo do Wolverine foi dito justamente no Projeto Arma X justamente porque eles estavam procurando alguém que conseguisse resistir. Acharam o Wolverine. Ah, é, né? Porque o Wolverine se regenera, né? Mas não é dito. Isso foi dito pra isso, né? Pra esse projeto. Nunca foi dito que o Vibranium envenena se estiver dentro de um corpo. Então, vamos partir do pressuposto que não. Poderia colocar, mas ao mesmo tempo ele tem outro efeito, né? O Vibranium tem outras propriedades. Outras propriedades. Ele não é indestrutível. Ele é destrutível. E o... Qual é o nome do outro metal aí? Famoso pelo mito? É... Esqueci o nome do metal. Como é que é o nome do metal que o Bolsonaro curtia falar? Chat. Nióbio. Isso, Nióbio, Nióbio. Pior, assiste o filme Watchmen Show que você vai entender um pouco. O pior que eu vi é a série da HBO. A série é boa, tá? Isso é boa. De lá que eu sei essas coisas de orelhada. Tá, mas ele também consegue... Absorver impacto. É, manipular energia cinética, não é? De certa forma. Não, porque ele absorve impacto e devolve. Essa é a manipulação. É que nem o Sebastian Shaw do Clube do Inferno. Ele tinha esse poder, né? O Kevin Bacon fez isso. Mas, pra mim, não ia ser muito... Ia ser muito bom, cara. Tu acha que piora? Eu tô pensando, porque de qualquer jeito, isso ia ficar circulando no corpo do Wolverine, de qualquer jeito. A gente teria que tentar fazer uns cálculos aqui pra ver o que poderia acontecer. Ele ia tomar uma porrada e... O que acontece? A porrada ia bater nos ossos dele e ia voltar. Mas ia voltar pra onde? Ele ia explodir. Pro próprio corpo, ele ia explodir. É. Provavelmente. Pode ser. Entendi. É porque a armadura do... Do Pantera Negra... Ela tá ali exposta. Então, bate e ele... Controla e já lança ele de volta. Mas, exatamente. Com o esqueleto do Wolverine, eu acho que ele só explodiria o braço dele. Ele ia voltar. Ele ia tentar lançar um raduco e mais a mão dele explodir. Porque tem... Tem propriedade também do Vibrando que absorve o impacto, né? Então, poderia ter algum efeito. Não sei, cara. É muito nerdístico isso aí. Acaba, pelo amor de Deus!